Oi, eu sou a Larissa e esse é o Coisa de TV, o canal que hoje eu tô aqui sozinha porque nós vamos falar de filmes, nós vamos falar de filmes de filme real vamos falar do filme da Suzane von Richthofen que estreou aí na Amazon esses dias atrás A Mina que Matou os Pais e o Menino que Matou Meus Pais, são dois filmes que são um filme só e que durante o fim de semana muita gente me mandou mensagem perguntando se eu ia assistir se eu ia fazer vídeo pro canal. Como eu não estava fazendo nada de importante no domingo resolvi atender ao apelo do público do Coisa de TV e fui assistir os dois filmes e vou dar aqui minha opinião, a minha opinião só vai ficar sabendo quando, depois eu vi Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde tempo, né? E se inscreve aí se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de saber sobre produções brasileiras novela, reality show, às vezes um filme ou outro, às vezes uma série ou outra de streaming alguma coisa de documentário, a gente tá tentando sempre falar sobre produções nacionais aproveita e ativa o sininho porque a gente não tem dia fixo pra botar os vídeos no canal então pode meio que sair a qualquer momento, se você tiver com o sininho ativado você não perde nada O filme é baseado no crime que chocou o Brasil, que foi o crime de Suzane von Richthofen que foi acusada de planejar a morte dos seus pais Eu vou contextualizar um pouco porque eu sei que tem gente jovem aqui que não acompanhou o crime na época Eu mesma tinha 13 anos, então quem é mais novo aqui não deve lembrar quase nada porque eu mesma lembro muito pouco, né? A Suzane von Richthofen era uma menina de 18 anos, estudante de direito, de uma família bem rica de São Paulo que foi acusada de tramar a morte dos seus pais com a ajuda dos irmãos Cravinho, Daniel e Christian Christian na verdade não ajudou a tramar a morte, quem ajudou o mesmo foi o Daniel que na época era seu namorado e foi acusado de ser cúmplice do crime, ele e o irmão Na noite de 30 de outubro de 2002, a Suzane facilitou a entrada dos irmãos Cravinho na casa dela e os dois mataram os pais dela que estavam dormindo apauladas na cabeça Os três foram condenados a quase 40 anos de prisão e ainda cumprem pena Sobre o filme, são dois filmes na verdade O menino que matou os meus pais, que conta a visão da Suzane sobre a história e a menina que matou os pais, que conta a visão do Daniel sobre a história O filme foi previsto para ser lançado no cinema eu não sei mais muito bem como que isso seria lançado se seriam dois filmes um depois do outro eu imagino que sim, porque eu acho difícil uma pessoa querer pagar dois ingressos até porque o filme tem uma hora e vinte e sete, de um tempo dá uma hora e meia, quase três horas eu acho que seria crime, não sei foi atrasando, foi atrasando, foi adiado, adiado até que resolveram lançar com parceria com Amazon Prime e uns dias atrás ele saiu no streaming foi dirigido pelo Maurício Eza, que antes tinha feito os dois filmes do Carrossel e o roteiro é da Elana Kazoi, que é conhecida por fazer vários livros sobre serial killers sobre crimes e tudo mais, inclusive um sobre o próprio crime da Suzane von Richthofen e o Rafael Montes, que também é um escritor de terror, de crime tem vários livros já premiados, como Jantar Secreto, por exemplo o filme é inteiro baseado, na verdade, no julgamento, no depoimento da Suzane no julgamento que aconteceu em 2006 e no depoimento do Daniel nesse mesmo julgamento o julgamento aconteceu quatro anos depois do crime o primeiro filme, na perspectiva da Suzane, aí mostra a Suzane o modo como, na verdade, a defesa escolheu para atenuar a pena porque, na altura que o julgamento foi feito, já se tinha certeza que ela era a mandante do crime e que os dois tinham matado a perícia já tinha sido feita, todas as evidências contavam com isso então eles só precisavam, na verdade, provar, já tinham confessado então, assim, todo o depoimento que ela dá em juízo é para tentar atenuar essa pena porque condenados todos eles sabiam que eles iam ser então a estratégia da defesa da Suzane foi usar o fato de que ela teria sido manipulada pelo Daniel Cravinhos a cometer esse crime então esse primeiro filme mostra uma Suzane muito ingênua uma Suzane que sofria quase com um relacionamento abusivo uma Suzane que foi levada a fazer várias coisas, como usar drogas foi colocada contra os pais por causa do Daniel e tal e no segundo filme a gente vê uma coisa bastante diferente que é o Daniel, né, pela visão do Daniel mostrando que Suzane não era nenhuma santa também e que também já tinha pensado em tramar a morte dos pais e aí, assim, basicamente é um colocando a culpa no outro o diretor fala para a gente ver nessa ordem primeiro o menino que matou meus pais e depois a menina que matou os pais eu acho que é uma ordem que faz sentido porque no primeiro filme a Suzane é mostrada com uma pessoa muito ingênua muito infantil até que na verdade foi a postura que ela tomou para tentar ter um aço a pena, né e aí você vê isso, você fica meio já desacreditado depois você tem um outro filme que vai derrubando todas essas impressões que a gente teve da Suzane eu contei a história por cima porque eu não vou dar spoiler também de tudo porque o filme é um filme muito curto então se eu contar a história inteira, embora seja uma história que todo mundo conheça, né ou boa parte do Brasil conheça porque é um crime muito conhecido essas, as partes que o diretor escolheu colocar nem sempre eram de conhecimento de todo mundo então eu não vou ficar aqui me alongando muito na história mas aí, assim, vocês querem saber o que eu achei tem muita opinião na internet sobre esse filme não sei se por Amazon ser um serviço de streaming que custa 10 reais por mês e muita gente ter acesso, muita gente assistiu então tem desde a pessoa que tá falando que a Carla Dias é a melhor atriz em atividade no Brasil e que deve ganhar o Oscar que Fernanda Montenegro não ganhou por Central do Brasil até gente que diz que foi a pior coisa que o cinema nacional já produziu eu acho que a minha opinião fica ali no meio do caminho eu não acho que é a pior coisa que o cinema nacional já produziu até porque o cinema nacional tem os filmes do Vai Que Cola tem os Parsas, tem um monte de coisa aí que nem tentou ter um roteiro que é simplesmente um sitcom aumentado e eu acho que esse pelo menos tem um trabalho, algum trabalho de roteiro mas também não é nenhuma obra-prima o diretor optou por contar uma história que na verdade ele não conta a história do crime ele conta a história do que aconteceu antes então a gente fica sabendo do romance como que a Suzane e o Daniel se conheceram que foi através das aulas de aeromodelismo que o irmão dela, o Andrés, começa a fazer porque ele diz no Uber, sabe dele que ele quer ganhar um avião desses e tal e o pai dele vai lá e procura o melhor professor de aeromodelismo que existia e esse menino era o Daniel Cravinhos que tinha inclusive sido campeão sul-americano ganhou vários prêmios de aeromodelismo e ele construía aviões e aí a Suzane tem que levar ele nas aulas e aí eles vão se conhecendo e tal e eles começam a namorar e é tudo meio rápido porque no começo os pais acham que eles são namoricos e depois eles vão ficando cada vez mais próximos e eles não se desgrudam e isso vai causando uma certa estranheza nos pais porque eles são de classes sociais bem diferentes a Suzane é super rica e o Daniel vem de uma família mais humilde o que eu acho que é o grande problema do filme primeiro eu acho que é bom a gente entender que não é um filme de true crime não é um filme documental você fica sabendo muito pouco além do que já se sabe embora essa parte mesmo do relacionamento dos dois seja bem pouco explorada todo mundo fala muito mais do crime mas se você entrar na Wikipédia você já fica sabendo dessa parte também está lá escrito não vai muito além do que a gente já leu a gente tem que ver esse filme dentro do que ele optou contar dentro do que ele optou contar é uma história que pode te prender ou não porque eu acho que assim depende da sua expectativa eles se basearam nos depoimentos dos dois os depoimentos dos dois são para eles tentarem estafar o máximo que eles puderem então eles não dão grandes detalhes na verdade é um grande jogo de empurrar a culpa o Daniel empurra a culpa para a Suzane e a Suzane empurra a culpa para o Daniel e assim, a verdade está ali em algum lugar no meio mas para o lado do Daniel ali porque a Suzane, claro, está tentando simular o máximo que ela consegue na história, o filme que conta a história a partir da visão da Suzane é muito menos crível do que o filme que conta a história a partir da visão do Daniel eu acho que o filme acaba ficando meio na superfície do crime e da história em si vira uma coisa meio uma aleação crimes brasileiros sabe assim? porque conta uma história de romance na verdade fica muito ali, tipo, no como que era o relacionamento dos dois que os pais queriam se separar e não sei o que, da briga dela com a família então fica uma coisa meio novela, assim então eu acho que o filme acaba pecando porque fica muito na superfície e eu acho que fica muito na superfície por ter escolhido contar essa história até o momento em que o crime acontece os últimos 10 minutos são o crime acontecendo mas também tem muito pouco sobre como esse crime foi arquitetado você fica sabendo mais ou menos como são Suzane e Daniel a partir do que eles contaram no depoimento e aí é que eu acho que está o problema do filme o problema do roteiro do filme ter sido baseado nos depoimentos dá uma visão muito pobre do que eram essas pessoas os dois depoimentos são feitos 4 anos depois do crime com a ajuda de advogados de defesa no caso de Suzane é advogados caríssimos porque a gente está falando de um crime que teve uma imensa repercussão então assim, são depoimentos estratégicos a Suzane criou uma história aquilo pode não ter nada a ver com a realidade e é muito, óbvio, o primeiro filme mostra de um jeito que você vê que aquilo não tem nada a ver com a realidade mas mesmo a versão do Daniel tem muitos furos porque na verdade eles estão tentando atenuar as suas próprias penas e tem coisas ali que você não fica nunca sabendo se é verdade ou não os dois são narradores não confiáveis então vira ficção pura basicamente porque você não pode, você fica sempre sem saber quem está falando a verdade porque na verdade são dois narradores tentando se livrar de um crime que eles sabem que eles cometeram porque esse filme também tem uma questão complicada de direitos, né? por isso que você não fazia o filme sem ter que pagar nenhum direito pra Suzane e Von Richthofen porque obviamente ele é um assassino e ninguém queria dar dinheiro para contar a história dela ter matado os próprios pais e você tem o Andréas, que é um cara que quase não aparece, né? que foi o irmão que sobreviveu a essa tragédia e... então eu não sei como que ficaria essa questão porque na verdade foi, falando da história real, foi o depoimento do Andréas que clarificou muita coisa e ele também diz que a Suzane é uma pessoa que não é confiável, que ele foi muito enganado por ela e você em nenhum momento, nem no final, quando mostra que tem um texto mostrando que eles foram condenados nem no final você fica sabendo o que de fato aconteceu de verdade fora isso tem alguns erros aí, eu acho que algumas coisas me incomodaram que tipo, o filme parece muito novela, ele tem uma vibe bem malhação assim, eu acho que principalmente por ser dois atores jovens fazendo romance mas como toda novela e quase boa parte do filme nacional, eu acho que você tem quando você vai lidar com o uso de drogas, você tem duas... dois extremos ou é um uso muito, né, coisa assim, muito louca ou é tipo, uma coisa meio que... mel provando drogas pela primeira vez tem umas cenas ali, uma cena que principalmente quando é a versão dela dos fatos que ela fala que ele fez ela fumar maconha e tal e aí é uma coisa muito, assim, muito mel experimentar drogas pela primeira vez claro que tem umas partes que, apesar de parecerem absurdas, são verdades tem uma... quando ela vai falar que ela foi matar os pais que foi junto com eles pra matar os pais tem uma parte do filme que ela fala, ai, eu tava muito maconhada e aí parece que é mentira, né, que é uma coisa tão absurda mas ela falou isso, assim, ela falou com essas exatas palavras e aí, assim, agora quanto aos atores, eu não tenho que falar muito não eu acho que pelo roteiro que eles receberam tanto a Carla Dias como o Leonardo Pittencourt estão muito bem Carla Dias também não tá numa indicação digna de Oscar e tal mas pelos mecanismos que ela teve ali, pelo texto e pela história que ela tem que contar eu acho que ela tá muito bem o Leonardo também fazendo o Daniel eu acho que você acredita naquela história eu acho que os dois interpretam bem a Carla Dias de um modo mais visceral, eu acho até porque o personagem impede o Daniel Cravinho se mostra um menino muito normal, né e é também a ideia que a gente acabou tendo que é, as pessoas acabaram tendo dele porque ele parecia todos os depoimentos que era um menino bastante normal até acontecer tudo isso e tal teve muita gente que meteu o pau aí na Carla Dias mas eu acho que tá ok, tá dentro do normal, assim, é o que eu... é aquela coisa, tá muito bom para uma malhação não estaria muito bom para um filme do Quentin Tarantino se você quer ver um filme que é entretenimento, eu acho que eu leio entretenimento puro tipo, não é nem pesado, entendeu é pesado porque você sabe o que a história deu mas assim, até os 10 minutos finais é basicamente uma história de um casal, sabe pode ver para passar umas horas, não tem nada de muito substancial também agora, se você quer saber sobre o crime, aí não vale aí vale muito mais você procurar documentário, vídeo no YouTube porque eu acho que fica muito, muito, muito na superfície quase uma história ali que eu não sei, tipo, quase que ela... o que menos importa no filme, no fim das contas, é o crime, entendeu é realmente uma malhação ali, sabe quando malhação a gente fala que foca demais no casal e muito pouco nas histórias... nas histórias que te interessam é meio isso, foca demais no casal e muito pouco no que de fato as pessoas queriam saber que era alguma coisa mais sobre o crime imagino que quem vai assistir esse tipo de filme queira saber um pouco mais sobre o crime e isso não acontece em nenhum momento é óbvio que o filme é baseado apenas, ele é ficção na realidade, né ele não precisa ter esse compromisso com a realidade eu acho que é isso que talvez falte também a gente entender não é um documentário, não é o caso Evandro, não é jornalismo, é ficção mas para quem esperava uma ficção mais próxima de mostrar o que de fato aconteceu durante... né, com... durante essa história a história realmente vai ficar devendo mas aí assim, como eu fiquei muito curiosa eu vou falar um pouco sobre o crime o que de fato aconteceu, para você que viu o filme, o que era verdade toda a história sobre eles terem se conhecido aconteceu daquele jeito mesmo o Andrés procura um professor de aeromodelismo o pai acha esse professor, é o Daniel Cravinhos a Suzane começa a levar eles nas aulas, eles se apaixonam começam a namorar muito rápido ela fica assim, muito apegada à família dele porque a relação de que a família dela não era que era agressiva essa parte não é verdade mas era uma família bastante seca então ela vê ali na família do Daniel uma família que é mais aberta, que é bem diferente da família dela e aí eles começam o relacionamento, um relacionamento que os pais acham que seria muito curto mas que acaba virando um relacionamento sério e isso deixa o Sr. Manfred principalmente muito bravo porque ele queria que a filha tivesse um futuro brilhante afinal, não é uma menina rica que fala três línguas e tal e ele acha que esse namoro pode começar a atrapalhar os planos que ele tem para ela ir para uma boa faculdade, para ele estudar fora porque ela começa a ficar... porque é um relacionamento muito controlador depois que ela entra na faculdade tem relatos de que ele ia, tipo, em eventos a faculdade junto com ela, tipo, visita guiada ao fórum ele ia junto eles realmente não se desgrudavam, virou meio que uma simbiose a ideia de cometer o crime vem de fato quando os pais dela começam a proibir o namoro mas não é uma coisa assim... realmente é um motivo torpe a cabeça dela funciona meio que, tipo, pelo menos todos os peritos e delegados que eu vou falar falam que a motivação não é uma motivação, é só uma motivação tipo, eles estão me atrapalhando, eu quero tirar eles do caminho, eu vou matar é uma coisa extremamente fria, não é, tipo, uma coisa super bem planejada assim, e vem a ideia de verdade, depois, isso também mostra no filme depois de uma viagem que os dois fazem, ela fica sozinha em casa e aí ela fala que ela já tinha terminado com o Daniel e ela traz o Daniel escondido para dentro de casa e eles passam um mês juntos e eles veem que eles têm toda a liberdade e tal e eles estão pensando, pô, se os pais dela não existirem né, vai ficar muito mais fácil pra gente aí eles têm essa ideia estafafúrdia de matar os pais e aí eles pensam em várias coisas eles pensam em cortar o freio, a mangueira do freio do carro deles, incendiar o sítio e tal, e eles pensam em matar com uma arma e aí, né, com a cabeça idiota de dois adolescentes eles têm a ideia de que matar com duas barras de ferro seria melhor aí a ideia foi forjar um latrocínio que é o quê? Um roubo seguindo de morte só que dizem essa história acho que talvez seria legal se pelo menos o filme fizesse uma menção é isso que eles assistiam muito CSI, né e aí eles ficam muito molhados com esse negócio de não mostrar a impressão digital aí ela pega a luva, a meia pra eles usarem e tal e na verdade essa era a parte menos importante porque ela morava na casa então ter impressão digital dela e não morar dela na casa não faria diferença nenhuma e aí eles são muito ruins na parte de forjar o latrocínio, né diz que essa história que ela fala que os pais abusavam dela o pai, realmente era verdade que ela contou isso pro Daniel pra fazer com que ele se sentisse mais com mais vontade de cometer esse crime e tal e aí eles vão lá e na noite do crime eles já têm as barras que foi o próprio Daniel que construiu e tal e aí eles de fato deixam o Andrés na lan house esperam os pais dormirem deixam o Andrés na lan house voltam pra casa e aí ela entra lá e fala ó, tá tudo ok podem subir eles vão lá e matam a Paulazes mesmo os pais dela aí eles tiram toda a roupa jogam as armas descartam a arma do crime e tal forjam ali uma uma coisa meio que eles, né que a casa foi revirada vão lá, buscam o Andrés voltam e chamam a polícia falam, nossa, aconteceu alguma coisa aqui em casa e o crime na verdade é desvendado porque a Suzane é muito fria a Suzane diz que na hora que o policial conta que os pais dela estão mortos ela fala, aí daí agora o que eu tenho que fazer qual que é o procedimento ela não chora ela não demonstra nenhuma emoção e aí nesse momento o policial fala putz, tem alguma coisa errada aqui e aí ele manda fechar a casa pra uma investigação mais detalhada e no outro dia eles descobrem que não tinha cara de latrocínio coisa nenhuma que eles usaram coisas da casa tipo uma toalha da casa uma jarra da própria casa sem fazer nenhuma bagunça pra limpar coisas e pra sufocar a os pais a mãe e tal e assim, um álibi que eles resolveram usar no dia é que eles foram pra um hotel e eles chegam aí no motel de fato depois de cometer o crime e o Daniel pede uma nota fiscal e aí as coisas ficam piores ainda porque quem pede nota fiscal no motel ninguém, né e aí quando ele mostra essa nota fiscal do álibi aí as coisas começam a ficar realmente muito muito complicadas pra eles porque primeiro que a casa não foi inteira revirada o crime não tem cara de latrocínio são lugares muito específicos que foram revirados e aí o pior de tudo ela esqueceu de arrombar a porta ela bem trocou a própria chave então como é que um ladrão teria acesso lá com a chave dela e tal e aí o crime é de fato desvendado que realmente descobrem a participação deles porque o Christian ele foi de fato levado a fazer esse crime porque ele tinha ele devia um favor pro Daniel como mostra no filme se a parte está correta aí ele fica com dinheiro mas ele ficou com muito medo de alguém descobrir que ele está com esse dinheiro e aí pra se livrar do dinheiro ele tem uma ideia bem estapafúrgica ele está aí com dólares ele resolve comprar uma moto com esses dólares e mesmo pedindo pra um outro amigo comprar no nome dele o crime já tem uma repercussão nacional incrível eles falam desses dólares o dono da loja fala putz alguma coisa aqui teve um cara que comprou uma moto em dólar aqui aí ele liga pra polícia avisa a polícia aí eles vão descobrem que foi esse Christian que comprou o sobrenomeu mesmo do Daniel aí nesse dia eles fazem uma careação lá né que é tipo cada um depondo num lugar diferente pra ver as incongruências da história e descobrem que eles teriam sido sim foram os três e aí eles confessam a Suzane fala que que ela tramou e eles contam que foram os dois que mataram e tudo mais Suzane se mostra muito fria em todo o depoimento em todo o julgamento o Daniel e o Christian do segundo relato chegam a chorar em determinados momentos principalmente quando o promotor conta detalhes do crime o Daniel chegou a chorar na reconstrução e todo mundo diz que Suzane não Suzane continuou fria e calculista como sempre foi durante todo o tempo ela chegou a forjar uma entrevista no Fantástico que pegou ainda pior pra ela em que o advogado dela manda ela chorar ela diz que não vai conseguir e as câmeras pegam essa parte e aí o Fantástico em vez de mostrar a entrevista mostra a farsa e aí ela perde o direito a responder o processo em liberdade e até hoje ela tá presa porque ela não consegue de jeito nenhum regime aberto cumprir a prisão aberta porque ela sempre falha naquele teste de Rorschach que fala que ela é uma pessoa egocêntrica manipuladora e que não apresenta nenhum remorso ela parece uma pessoa extremamente inteligente manipuladora mas só que ela erra em coisas básicas ou seja ela não era essa mente brilhante eles erram muito na hora de forjar esse roubo e no fim das contas eu acho que sendo uma coisa que é muito é que não existe inocente nessa história por mais que no filme e nos depoimentos não tenha tentado falar que a culpa era do outro ela tramou a morte dos pais e ele aceitou e matou de maneira brutal duas pessoas inocentes que estavam dormindo com uma barra de ferro que ele mesmo confeccionou que no fim das contas o filme acaba ficando uma coisa meio de quem que é a culpa a culpa é dos dois e a culpa é um crime chocante eu acho que é um dos crimes se você vai ler é um dos crimes mais chocantes pela frieza de tela e de como se deu como foi a morte e tudo mais duas dicas para quem quiser saber mais uma investigação criminal na própria Amazon Prime a primeira temporada o segundo episódio é sobre o crime e aí você tem uma entrevista com o delegado o perito conta toda a história um vídeo do canal barbaridades que ela faz uma entrevista com o perito ela também fez uma boa pesquisa sobre como aconteceu e tal então conta alguma coisa e no fim das contas o filme eu acho que não é muito mais do que uma malhação cujo tema de fundo é o crime um crime bárbaro assim que nem chega a aparecer na verdade mas se você se interessar tá lá na Amazon né só ir lá e estão os dois filmes lá eu comendo na ordem que o diretor falou e é isso é isso essa é a minha opinião conta aí pra mim se você assistiu o que você achou se você for grande fã da Carla Jesus eu sei que você já vai vir aqui falar que não que ela deu um show e tal eu falei eu tô assinando ela é ok é boa a do Leonardo também eu tenho questões realmente com o roteiro acho que o roteiro não ajudou ninguém é isso conta aí pra mim e até o próximo vídeo tchau o microfone que já estava ligado capta o diálogo ele orienta a Suzane a chorar na entrevista não vou conseguir